Olá, eu sou Melissa Larange e eu fiz Primeira Comunhão. Este é mais um vídeo para falar sobre Steven Universe neste canal, porque eu sou o quê? Viciada em Steven Universe e eu vou falar desse desenho quantas vezes eu achar necessário. Então se você ainda não assistiu Steven Universe, é uma ótima oportunidade você fazer isto, porque eu vou falar sobre o final da quinta temporada e sobre um assunto muito interessante que a minha filha drag levantou. Beijo para a Palestine, tá bom? Que você que deu a ideia desse vídeo e seu amigo aí. Então spoiler alert, se você não assistiu o final da quinta temporada, para esse vídeo aqui e vai assistir e depois você volta. Se você já assistiu, pode continuar. Você assistiu, nem eu, e viu que no final da quinta temporada todo mundo entra num grande consenso e o tempo inteiro Steven quer convencer a White Diamond a ver o mundo pelos olhos dele. E o tempo inteiro está disposto a perdoá-la. Ou seja, Steven Universe na verdade é Jesus Cristo e eu tenho provas. Primeiro que ele cura as pessoas. Segundo que ele faz as pessoas voltarem do mundo dos mortos. Terceiro que você não consegue matar ele. Você tira a pedra dele e depois de um tempo ele volta, porque na verdade ele é a sua própria mãe. Ou seja, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, Steven Universe é Jesus Cristo. A gente tem que começar a entender que tudo isso, a grande metáfora cristã é a nova crônica de Nárnia. E Steven Universe, e de si, Jesus Cristo, tem muitas coisas em comum. Eles sempre tentam fazer com que as pessoas sejam melhores. Estão sempre dispostos a perdoar as pessoas pelos seus atos ruins, mesmo quando eles têm que se sacrificar para isso. Sempre colocam a sua própria saúde e sanidade na frente das outras pessoas. E se Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, Steven Universe multiplicou as melancias conscientes. Entendeu? Então assim, a gente pode ir muito a fundo nessa metáfora e discutir bastante sobre isso. Mas o que eu quero falar é sobre o caráter cristão do final da quinta temporada. Quando Steven chega no Homeworld, ele descobre que está tudo muito esquisito. E que a White Diamond, na verdade, é uma divindade local. Ela consegue, inclusive, controlar a mente das pessoas. E ela trata todo mundo como se todos precisassem ser tão perfeitos quanto ela. Ela mecaniza, não sei se a palavra existe, a vida das pessoas. E o que Steven tenta o tempo todo fazer é com que ela enxergue que existe beleza nas imperfeições, nos pecados das pessoas. O que ele está tentando mostrar para ela é que nem todo mundo é perfeito e que todo mundo tem falhas. E que mesmo com falhas, atire a primeira pedra. Quem nunca errou. É uma coisa, gente, eu estou nessa de que Steven Universe é Jesus Cristo. Ninguém vai me convencer do contrário até o final desse vídeo. Então, no final da temporada, o Steven consegue fazer com que a White Diamond olhe o mundo com outros olhos. E durante todo esse processo, em nenhum momento, ele tenta castigar a White Diamond pelo mal que ela fez. Às suas próprias gêmeas, ao planeta Terra, à sua mãe, ao seu pai, aos seus amigos e a ele mesmo. Prejudicar a White Diamond nunca é uma opção para o Steven. E isso é muito utópico quando nós falamos sobre políticas. Toda produção de arte é política. E Steven Universe é completamente utópico. Tudo é resolvido na mais perfeita paz e harmonia. O Steven consegue, com a sua carisma absurda, convencer as pessoas a ser mais humanas. E convencer as gêmeas também. Enfim, ele convence seres conscientes a ter um pouco mais de humanidade. A ser mais empáticos, a olhar o mundo com olhos mais bondosos. Isso tudo é muito bonito. Mas, infelizmente, não é assim que funciona no mundo real. Não é como se a gente conseguisse convencer as pessoas a ver o mundo com outros olhos assim. Apenas com o nosso poder de carisma. E não é como se as pessoas não fossem punidas pelos erros que cometem. O que a minha filha e o amigo estavam conversando é como é que a gente pode reproduzir um mundo onde as pessoas têm sempre um perdão para os seus erros. E quando elas não são punidas de forma alguma. Bom, esse pensamento punitivista também é bem cristão. Mas não é bem cristão de Jesus Cristo. É cristão do cristianismo que nós conhecemos. Onde você pune as pessoas pelos seus pecados, pelos seus erros. E elas precisam sofrer para expurgar aquele mal que fizeram. E é também toda a base legal que nós temos no mundo. Se você comete um crime, você paga por este crime sendo preso. Ou morrendo. Ou pagando uma multa. Enfim, de alguma forma você vai sofrer penalidades por ter cometido um crime ou feito mal a alguém. E aí eu te pergunto, neste momento, punição funciona como modelo de mudar a sociedade? Sim ou não? Porque se punição funcionasse, a gente não tinha uma população carcelária tão grande de inclusive pessoas condenadas mais de uma vez. Punição não pode ser a nossa única forma de ver o mundo. Quando a gente pensa em consertar os erros que tem nele. Claro que eu estou falando de um mundo ultra-utópico. Claro que eu sou super a favor de quebrar a cadeira na cabeça de um racista, fascista, desgramento desses. Assim, eu não sou exatamente uma pessoa pacifista. Eu não sou o estilo em universo. Mas, que não seja permitido pensar se é só e tão somente através da punição que a gente consegue mudar a sociedade. E também pensar o quanto essas punições são, de fato, úteis para a mudança do status quo ou para a manutenção do status quo. O quanto sempre pensar que as pessoas precisam pagar por aquilo que cometeram, em vez de modificar as suas próprias vidas, não é o sistema que faz com que a gente mantenha uma enorme desigualdade. Porque as oportunidades para as pessoas pobres mudarem de vida apenas porque se arrependeram são muito menores do que as pessoas ricas. E também são muito menores do que uma divindade como a White Diamond, né? Porque se ela quiser se arrepender, ela se arrepende. Se ela não quiser, ela não se arrepende. E, né, a gente é totalmente o quê? Dependente da boa vontade dela. Então, em resumo, eu acho o estilo em universo extremamente utópico. É uma alegoria muito bonita, muito pacífica, né? E definitivamente não tem nada a ver com o mundo em que vivemos. Mas exatamente porque não tem nada a ver com o mundo em que vivemos, é super útil para fazer a gente questionar por que a gente acha que a White Diamond tem que pagar pelos crimes dela ou por que a gente acha que ela não precisa pagar porque ela já mudou o seu coração, ela já mudou a sua cabeça e por causa disso ela pode viver agora em paz. e tem a oportunidade de desfazer o mal que fez antes. Eu estou aqui só para fazer o levantamento das questões. Vocês estão aí em casa. Podem comentar aqui embaixo o que vocês acham disso, se este modelo punitivista funciona ou não, se depende, se não depende, se dá para acreditar na mudança do coração das pessoas ou não. Era só isso que eu tinha para dizer, porque eu estou aqui apenas para propor problemas. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou sair por ali e muito obrigada! Então, meninas, o que vocês acharam hoje do meu look paieiro bem Beach City, bem Dona Tela Versace, bem... bem enjoada. Eu estou me achando muito com essa peruca do Antártico Latão. Eα吗... E... 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 Obrigado.